e fala pessoal do canal beleza pessoal trazer um videozinho aqui rapidinho pessoal vamos ver se esse moto g3 aqui se motorola de moto g3 de terceira geração se ele consegue rodar o free fire ó ligar olha é só com a tela quebrada a tela trincada vamos ver se ele consegue rodar pelo menos que fare porque está testando free fire que é um jogo que está bem destacada no momento é um jogo que está cada vez mais é pesada e cada vez mais evoluindo e cada vez mais necessitando de memória ram do celular ele está no suave lógico que tem que estar no suave esse celular de 2015 2015 só tem 2gb de ram vamos ver se jogar aqui um na minha conta que vamos ver se ele roda o cs aí não vou mexer nem em nada feito que eu baixei vou jogar aqui com vocês aqui vou posicionar aqui ó o celular aqui para você estar vendo aí a partida tá no carregador né que a bateria já tava no 16 por cento vamos ver se não vai travar né demorando duas horas já para entrar na partida demorando para entrar na partida já tela tudo trincada nossa já começou aqui o jogo nem entrei na partida ainda nossa o bug nossa que merda nossa trava muito nossa trava mais que nós tenta ficar aqui para vocês tá muito ruim rude muito pequeno ele é mais ou menos o tamanho do do iphone nossa muito pequeno tem que arrumar tudo aqui meu meu do tamanho do iphone 5 mais ou menos tá rodando até ó Mãe, o squad ajuda nós Tô travando Merda Travando muito É, dá pra julgar Tem cara aqui Tô vendo, tem cara aqui Se eu mato pelo menos um Deitei um Matei um pelo menos Olha o outro lá Merda Tô sem recarga rápido Matei mais um Posta aqui O gás Corre Ah, mas travou Ah, travou, mano Só tinha um, travou Tem que arrumar aqui Tem que arrumar esse HUD Aqui Mas não vai dar pra mim comprar arma Cadê o gel Cadê o gel? Nossa, o gel aqui Tá travando Travando muito Matei ele aí, filho Matei ele aí Que eu tô miado Travou, mano Ganhamos um ainda Ai, não pula Travando Como é que Travar muito Pessoal Nem como Travou de vez Bem ruim, bem ruim Tem cara à frente Tem cara à frente Nossa, o cara tá caindo tudo Tô ferrado Tenho, mas Nossa, tem eu vivo Já era Já era Travando muito Não sei se Não tem nada a ver A tela O celular Que é ruim Não vai, mano O cara coça Não vai Não vai, não 2 GB de RAM Não vai, não dá Não vai, não dá Não vai, não dá Não vai, não dá Travou de vez Se é sem arqueado Não vou perder Não deu pra comprar Nada Só uma 12 Não vai, pessoal Esquece, ó Nossa, onde que eu caí? Não vai, os caras já pegaram tudo Costa Já era Já era Cara de rambão Me matou Não dá, não, pessoal É enjogável Travou de vez Agora Beleza, pessoal? Só esse vídeo Queria trazer Imagina Tentar rodar um Code mobile Acho que o celular Pifa Até o próximo vídeo Deixa o like É nóis Tenta Tenta Tentar Tenta